Olá, meu nome é Giovana e hoje eu vou trazer para vocês uma sequência muito legal de Jess Punk. E teremos dois professores bem legais, a professora Carol e o Lino. Bom, vamos começar com os pés na direção do quadril, na linha do quadril. Vamos marcar o braço direito e o esquerdo ao lado. E marcar a perna direita, um. E para o outro lado, dois. De novo. Marcar a perna direita, um. E a esquerda, dois. Piso direita com o braço direito ao lado, três, quatro. Volto a mão para a cintura e vou jogar para o lado do meu corpo final. Um, e dobro do joelho, dois. Vou ir lá na frente e o braço vai acompanhar com a perna e fechar. De novo. Um, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fechou. O braço vai fazer o mesmo caminho que eu tenho para lá. Fechou. E estou com a minha perna esquerda, marcando meia ponta. Agora vou marcar a direita. Um, dois. Vou pisar a minha perna direita atrás. E vou para o meu braço. E ao lado. Treino. Em cima. Sempre marcando as minhas pernas flexionadas e olho para a câmera, para a frente, tá bom? De novo, desde o começo. E um, dois, três e quatro, cinco, seis, sete, oito. Puxou. Marcou. Em cima, olho. Em cima, olho. Agora vou pisar a direita. Um, esquerda, dois. E meia para o lado direito. Vou fazer o ombro esquerdo, o ombro direito e esquerdo. Um, dois. Agora vamos ter um bracinho. Marca aqui na frente. Faço uma volta na frente e marco atrás. Então, de novo. Estou na frente. Faço uma volta e marco atrás. Para voltar para frente, volta e marco aqui. De novo. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, fiz o ombro direito e esquerdo. E marco. Um, dois. Trago a minha ponta. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Daqui, já pisando com a perna esquerda, meu braço vai abrir. E eu vou pisar para frente. Um, dois, três, quatro. Volta a mão para a cintura e marco. Um, dois. Lá na frente. E meu braço direito já vai abrir, marcando a perna tradicionada. Três, quatro. E uma coisa. De novo, desde o começo. E um, dois, três e quatro. Cinco e seis, sete, oito. Arrindo, dois, três, quatro. Fio cinto. Fio cinto. Fio direito. Esquerda. Ombro, ombro. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Abrindo. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Oito braços. Um, dois, três, quatro. E força. Certo? Vamos fazer a música? Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro. Minha filha só.